Eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente faz em caixa de saber, F-250, caixa de caminhonete. Isso aqui é fibra. Aí essas partes que tem arfebreio são todas as emendas da caixa, ó, todas. E aí a gente vai resinar ela 100%. Isso aqui é a parte que tem corte. Vai ficar como se fosse uma madeira naval, né? Mas eu acredito que fica melhor do que uma naval. Porque a resina, quando bate a água, a água escorta. Não deixa inchar o MDS. Vou mostrar pra vocês agora como é que fica a caixa depois que a gente resina. Aí todas as emendas estão fibradas, né? Resinamos a caixa todinha. Aí esse aqui sempre olha, eu mando um salve aí pra galera do canal. Dois milhões aqui no canal. E eu não tô passando nada. Tá, só olhando. Esse aí. Foi pela primeira vez que eu não tô passando nada dele, velho. Esse aí é o gênio pra quem não conhece. E aí fica assim, pessoal, ó. Toda resinada. Igual o MDF naval. Melhor ainda. Então, você aí que não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Ativa as notificações pra todas as vezes que tiver vídeo novo. Chega aí a notificação pra você. E deixa aquele like. É nóis. Tamo junto. Tchau.